Música 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 Vamos dar início à Cernamária da Entrega de Prémios do Escalão Infantil e Femininos. A Ceremonia de Minilady. Terceira classificada, medalha de bronze, de Portugal, Alice Ferreira. A Ceremonia de Minilady, Alice Ferreira, de Portugal. Segunda classificada, medalha de prata, de Portugal, Maria Desluz. Winner of the silver medal, Maria Desluz, de Portugal. Medalha de Ouro, campeão de Europa, Alejandro Machado. Europeia, campeã e winner of the gold medal, Alejandro Machado, de Spain. A Ceremonia de Minilady, Alice Ferreira. Ao primeiro lugar, entregamos a Alha, o Vice-Presidente da Câmara Municipal do Mar, Hugo Cristofão. De meta, de Tobias, Hugo Cristofão vai desmeio. Ao segundo lugar da CRATIC, Margaret Brooks. A silver medal is given by Margaret Brooks from Seres ADC. A silver medal is given by Margaret Brooks from Seres ADC. A gold medal is given by Margaret Brooks from Seres ADC. A gold medal is given by Margaret Brooks from Seres ADC. A gold medal is given by Margaret Brooks from Seres ADC. A gold medal is given by Margaret Brooks from Seres ADC. da Achaê de Nadal. E na Bendita但是, aqui que nós vamos. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Amém. 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 O que você foi? A primeira vez, a segunda final. Bem, a segunda final. É. O mesmo foi? A segunda final é a segunda final. A segunda final é a segunda final. A segunda final é o segundo. Obrigado. 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 A honra do terrível, que é o nome dela. O que é a sua história? O que é a sua história? A minha história é a sua história. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O Senhor é oh Sinal da Rorte, do Pai Oceano Maldery Haiz. O Senhor é o Senhor, a Senhor e alas a Senhor. O Senhor é o Senhor, a Senhor e a Senhor. A Senhor é o Senhor, a Senhor e a Senhor. Amém. 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 Assis o Sr. Estrada, Assis o Sr. Estrada, Assis o Sr. Estrada, Assis o Sr. Estrada, Carmelho Alcina, Assis o Sr. Estrada, A Crossa, skyscrawial A Bidou, de 1 de rúl Gijão Elias-Pilitói. 2 de rúl Edoas Barrio e 2 de rúl Edoas Barrio Arrasco da Vazquez. 1F. Rúl Edoas Barrio a Soria do Vale, 2D Assam o Quartos da Vizão, 3D Assam. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Entregue à medalha de prata, Margaret Brooks, da SERS ATC. A medalha de silver é dada por Margaret Brooks, da SERS ATC. A medalha de bronze é dada por José Pires, presidente de organização da Taça da Europa, José Pires. A medalha de bronze é dada por José Pires, presidente organizado. O campeão da Europa recebe a Taça SERS, das mãos do vice-presidente da Câmara Municipal Tomar, Hugo Cristóvão. O campeão europeu recebe a Cúpula da SERS, dada por Hugo Cristóvão, vice-presidente de Tomar City. Vamos ouvir um hymne de Itália. The anthem of Italy. O campeão europeu recebe a Cúpula da SERS, 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 da SERS. O campeão europeu recebe a Cúpula da SERS, 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 da SERS. Amém. 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 Amém.